Professora Sophie, tá tudo bem? Eu acabei de ser assaltada e levar com o meu celular. Um roubo que vai colocar Jeff numa fria. Esses celulares são roubados? Com muito profissionalismo. Tô fora. Eu não lembro de eu ter te dado essa opção. Você vai levar esses celulares pra desbloquear. Ou então eu vou fazer uma visita pra tua família. Mas eu não sei desbloquear celular. Você aprende, porque você é menina inteligente. Hoje, 15 para as 9 da noite. Alô? Alô? Professora Sophie? Que isso é? As Aventuras de Poliana Que clima foi esse? Agora, ninguém segura a Mirella. Eu tenho 15 anos. Eu tenho 15 anos. Eu não sou mais uma criança, tá? Aceita que dói menos. Hoje, 15 para as 9 da noite. As Aventuras de Poliana